Olha, a segunda-feira começou complicada para comerciantes do bairro da Estação em Franca. Ladrões levaram fios do poste e deixaram todo mundo lá sem energia para trabalhar. Com imagens do nosso Marcelo Lima, sabe como eu sei? É porque eu estava lá. E mais um ataque de ladrões durante a madrugada, agora aqui no bairro Estação, um dos bairros que sofre com a criminalidade aqui em Franca. Você está vendo que durante a madrugada os bandidos conseguiram cortar esse fio que fica aqui, entre esses dois postes, na Rua General Teles, que dá acesso direto à região central de Franca. E eles conseguiram puxar também uma boa metragem desse fio. É um fio mais grosso, segundo os comerciantes, um fio trifásico e eles cortaram e durante a madrugada conseguiram furtar esse cabo, essa fiação. Com isso, deixaram boa parte dos comerciantes aqui da Rua General Teles sem energia. Chegaram para trabalhar na segunda-feira e olha, muitos locais que estão por aqui estão inclusive trabalhando às escuras, né? A gente conversou com alguns comerciantes aqui, alguns vão falar com a gente também sobre isso, porque quando chegaram pela manhã, acabaram se surpreendendo com essa informação. Segundo as informações aqui dos comerciantes, o ladrão teria subido ali naquele poste e ali ele conseguiu arrebentar parte desse fio e puxou esse cabo, que é um cabo muito grosso. Está vendo aqui? Dá para ver que ele é trifásico, ele tem ali as três pontas e mesmo com risco de descarga elétrica, o criminoso não se importou com isso, conseguiu puxar a quantidade de cabos que dava para furtar. E olha, aqui ainda tem uma outra parte que está pendurada e nós temos comerciantes de todo esse quarteirão aqui da estação que chegaram agora pela manhã para trabalhar e aí acabaram encontrando as lojas sem a energia, principalmente desse trifásico. A polícia já foi chamada, mas como não há nenhum tipo de flagrante, não tem nenhuma viatura da polícia militar aqui agora pelo local e a concessionária de energia também já esteve por aqui e aguarda agora uma autorização para conseguir fazer o desligamento total aqui dessa região para aí sim trocar esse cabo e a energia voltar por aqui. Isso deve acontecer apenas no meio final da tarde dessa segunda-feira, com isso os comerciantes ficam no prejuízo porque não conseguem trabalhar com a falta de energia. Nós conversamos com alguns deles aqui na estação, eles falaram sobre essa situação que infelizmente tem se tornado corriqueira. Quando os bandidos não furtam as lojas, não arrombam as vitrines, quebram as portas, levam o que tem dentro, eles furtam do lado de fora. Essa fiação, como você está vendo, isso entre dois postes aqui da rua General Teles, na estação em Franca. Vamos conversar agora com os comerciantes para falar um pouco mais sobre essa situação enfrentada em plena segunda-feira pela manhã. Ulisses, chegou pela manhã, descobriu que estava sem energia aí? Sem energia. Eu e alguns vizinhos aqui. Aqui é bastante reforçado a questão de segurança, tem grade, tem tudo. Tem a grade aqui de proteção, blindex. E você teve algum prejuízo agora de manhã? Alguma coisa que você teria que fazer? Algum serviço que está parado? É, atrapalha a minha produção aqui, né? Porque eu trabalho com e-commerce e eu tenho horário para cumprir, para despachar. Sem energia acaba atrapalhando os horários que eu tenho que despachar, acaba atrasando um pouco. Mas, graças a Deus, deu para salvar. Está doido, desligado aí? Estou desligado. A máquina também, para impressão, também nada funciona? É, estou desligado. E deram previsão de voltar essa energia aí, Ulisses? É, o pessoal me informou que vai vir aqui 11 horas. Pode acontecer deles atrasar, mas o horário que eles passaram para mim é 11 horas. Então, a segunda-feira, pelo menos metade dela perdida de trabalho? Não, se vir 11 horas está ótimo. Logo que eu cheguei pela manhã, eu já estava sem energia, né? E aí, logo, aí a gente foi ver o que estava acontecendo, né? E aí a gente chamou a CPFL e estamos aí sem energia até agora. E eles falaram para você que alguém estourou os cabos ali para cima? Qual que foi a explicação dada pela CPFL? Sim, a explicação foi essa, que algumas pessoas roubaram um cabo aqui no transformador e eles iam providenciar o material para que seja restabelecida a energia. E você é proprietário de trabalho aqui na academia e já teve algum prejuízo? Teve que dispensar aluno? Como que é? Sim, sim. Eu tive que dispensar meus alunos da manhã e agora estou à mercê de avisar os alunos da tarde e até da noite, né? Não sei que hora que vai voltar a energia, né? Então, a gente tem que avisar os alunos que não vai ter como ter atendimento hoje. A gente foi ali em cima e dá para ver que tem uns fios cortados ali, né? Provavelmente foi algum morador de rua aí que está precisando de fio para comprar a droguinha deles aí, né? E levaram, pelo jeito, levaram uma quantidade boa ali de fiação dos postes mesmo, né? Isso, isso. O rapaz do CPFL falou que foi uns 5, 6 metros de fio aí e é grosso, pesado, né? Então, vai dar um dinheiro em bão para eles aí, quem levou. Chama a atenção que não há nenhum tipo de choque, nada, ele sobe, não tem marca de nada ali, né? Só do furto mesmo. Então, o rapaz já deve ter trabalhado como eletricista, alguma coisa assim, porque ele tem um serviço ali. E nesse caso, para vocês, também fica o prejuízo. Tem algum trabalho da manhã, alguma entrega que não foi feita? Cara, eu calculei a estimativa aí de uns mil reais de prejuízo aí, no mínimo, no mínimo. Nessa parte da segunda-feira de manhã, que já tinha muito trabalho para ser entregue? Já, já tinha bastante, já. Tem pelo menos umas quatro impressoras aí para fazer entrega aí. Quem não está esperando a energia voltar para a gente dar o procedimento aí? Qual a solução para resolver o problema da estação? Então, aumentar o policiamento aqui na madrugada, principalmente, né? Porque não adianta nada, eles ficam rodando de dia aqui, mas à noite, que é o principal, onde que eles sobem para roubar as coisas aí, a polícia não está aí, entendeu? Com imagens do cinegrafista Marcelo Lima, aqui do bairro Estação, para o Balanço Geral. Coloca a imagem rapidinho dele furtando, só para finalizar, aqui no telão. Olha isso aqui. Então aí, quando eles não furtam dentro do estabelecimento comercial, eles furtam a lâmpada ou a câmera. Aí, quando não tem mais lâmpada e câmera, o que que eles fazem? Eles trepam no poste, né? Sobem no poste, penduram no fio, olha que coisa doida. E aí, o cara pula e puxa e desce com os fios, e aí ele arranca o cabo que dá para arrancar, leva. E aí, não tem choque, não tem nada, sei lá, se tem queimadura, se tem... Porque não tem nada, não tem atendimento, não tem nada. Ela cai, está vendo? Está boa. Ele estourou um fio trifásico. Eu não sou engenheiro elétrico, não tenho noção aí de quanto é a voltagem de um cabo como esse, que é um cabo ali mais baixo, que imagino eu, que não é a mesma voltagem desses aqui de cima de alta tensão. Mas, eu imagino que pelo menos um estouro, um estrondo, um choque, alguma coisa, o cara ia tomar, né? No trifásico. Aí, o cara estourou, conseguiu deixar o quarteirão inteiro ali sem energia, prejuízo para os comerciantes que chegaram para trabalhar e não conseguiram trabalhar, como você viu aí o depoimento de vários deles, e o cara está à rua, está ali pela rua, está andando na boa, dormindo ali na pracinha da estação, porque à noite, se ele não conseguir entrar, não conseguir furtar na fachada, ele não perde a viagem, não. Ele pendura no poste, trepa no fio e arranca e leva em volta. Está vendo? Não é para amadores, franca aqui, não é para amadores, né? Isso aqui, olha o que o cara fez aqui, está vendo? É, não tem explicado. Daqui a pouco, vão levar o poste, né? A gente já viu levando o portão, daqui a pouco vão levar o poste embora.